Na escuridão, eu começo a me fedinha, botando pro lado da calcinha, tá me pedindo pica Então pega a visão, que vai ser só uma rapidinha, macetando a novinha da pepeca apertadinha Na calada da madruga, ela fode ser camisinha Na escuridão, só eu e a novinha, pega nada não É só uma rapidinha, de lá, no volto da calcinha Só uma setada, nana, em feitinha, de lá, no volto da calcinha Só uma setada, nana, em feitinha Só uma setada, nana, em feitinha De lá, do volto da calcinha Só uma setada Só uma setada, nana, em feitinha De lá, do volto da calcinha Pela, 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 pela Fica toda felizinha, se tiver qualidade e lança Ela vem, ela vem no겠습니다 Ela vem no piquito Ela vem no piquito Ela vem no paparapatim Ela vem no paparapatim Pate papapa 10 de manhã Ela sente papapap Talabatim Oh! C.L. no beat C.L. no beat, é Humm, eu gosto Oh! Na escuridão Eu vou com essa nifedinha Botando pro lado a calcinha Tá me pedindo pica Então pega a visão Que vai ser só uma rapidinha Macetando a novinha Da pepeca apertadinha Na calada da madruga Ela foda sem camisinha Na escuridão Só eu e a novinha Pega nada não É só uma rapidinha De lá do boto da calcinha Só uma acertada De lá do boto da calcinha Só uma acertada De lá do boto da calcinha Só uma acertada De lá do boto da calcinha Só uma acertada De lá do boto da calcinha Ela fica toda belizinha Se tiver barlinha e lança Ela vem, ela vem no piquito Ela vem no piquito Ela vem no piquito Ela vem no paparapatim Até de manhã Ela sente papa C.L. no beat C.L. no beat, é Eu gosto C.L. no beat C.L. no beat C.L. no beat